E eu falo sobre isso, e eu falo sobre isso Enfim rapaziada, é o seguinte Hoje eu vim fazer um react de um menor Que é prodígio, tá ligado? O menor tem muito potencial pra virar um cara muito Pica no cenário, beleza menozada? E mano, tenho quase certeza que vocês não conhecem ele O canal dele é bem pequeno Então hoje a gente tem uma metinha menozada Vamos ajudar esse moleque, tá ligado? Porque ele está me ajudando muito Então eu quero retribuir essa ajuda pra ele Beleza menozada? Depois da intro eu falo certinho qual é a missão de vocês De hoje, antes eu tenho que fazer aquele Merchanzinho, né? Se você não conhece meu canal Entra no meu canal, vê os outros vídeos Tenho certeza absoluta, certeza absoluta Que você vai gostar, se você não gostar Aí é com o PSU, eu não fiz nada de errado Tá ligado? E se você já me conhece Me segue lá no Insta, tá ligado? Patrick77 e na Twitch P7GodTV, eu tenho certeza que você vai Gostar também, porra fotinha aqui Pra aí plus, mostra o MOOC, pra aí Laube, então menozada, não perde seu tempo Porque lá é só Aprendizado, tá ligado? Várias divisões de vida Que vocês vão começar a ter, tá ligado? E é isso, mano? Deixe seu like, se inscreva no canal E depois da intro a gente vai começar toda essa brincadeira Bora! Então, menozada, tô aqui no canal do VHW, menozada Canal de highlight, né? Tô fazendo um react aqui, né? Bem provável que fosse de highlight É o seguinte, menozada, o menor tá atualmente com 37 inscritos Tá ligado? Ele tá correndo atrás aí, ó Tá postando o vídeo regularmente Thumb bem feita Vamos ver qual é a qualidade dos vídeos dele, tá ligado? Vamos analisar junto E, mano, essa metinha que eu tenho pra vocês hoje Entra lá no último vídeo dele Que é esse Velvet aqui, tá ligado? Entra no último vídeo dele e comenta Tropa dos Careca Se ligou? Tropa dos Careca Chega lá comentando, tropa dos Careca Se inscreve no canal dele Eu tô com uma metinha meio alta hoje, menozada Será que a gente consegue chegar a 200 inscritos no canal dele, velho? Mano, se inscreve lá que eu tenho certeza que vocês farão o dia de uma pessoa muito feliz Beleza, menozada? Enfim, bora começar aqui no bagulho doido Vamos para o último vídeo dele, tá ligado? Tipo, o último que eu digo Mais antigo Até o menos antigo, né? Vamos ver a qualidade desse monstro Vambora Esse teste tá vermelhinho gostoso a vida inteira Porra, até eu tô meio... Caralho Todo vídeo agora é essa historinha Nego me ligando, velho Só deixa pra ligar na hora do vídeo Meu Deus do céu Bora Nossa, que isso, Play, velho Tá com calma, pai? Ó, já vou dizer de cara o que eu tô achando, ó Música Bem defasada Musiquinha bem... Tá ligado? Música das antigas de intro, tá ligado? Eu não curto muito não Mas o vídeo tá maneirinho Mano, outra coisa, velho Não tá parecendo que tá 60 FPS não Tá um pouco lagado, tá ligado? Mas esse foi o primeiro vídeo Provavelmente... Bem, vamos ver se ele vai corrigir os bagulhos com o tempo, né? Vamos ver Aí, mas aquela ediçãozinha... Olha essa parada aqui, velho Essa ediçãozinha aqui, ó É a mais, ó Porra Duvido se eu faço Vai dar o trabalho do cara Dá uma lex Música Nãi Música Boa, boa Primeiro vídeo foi bom, tá ligado? Só poderia ter sido melhor em questão do que eu falei, né? O FPS parece que tava dropando muito no vídeo Não do jogo Acho que nem era a culpa do jogo Acho que era mais, sei lá Renderização, não sei Enfim Vamos para o próximo vídeo aqui Vamos ver se já tem evolução Ó, mano Na moral, velho Sempre que eu vejo um highlight que tem isso, tá ligado? Que o cara se deu o trabalho de Ficar andando no mapa Pegando essas visões assim, mano Eu já dou valor pra caralho, velho Dá um trabalho do ca... Isso, pai Ai, tá começando a ficar no nívelzinho mais elevado, hein, paizão Também não gosto dessa música Mas é questão pessoal mesmo Muita gente gosta que eu tô ligado Também não sou muito fã dessa música Sou enjoadinho pra caralho também, mano Quem não me conhece, pô Você tá enjoado Nossa, paizão Nossa, será que ele joga nesse FPS, mano? Tô começando a pensar isso, velho Será que o jogo dele quer nesse FPS? Porque o gráfico tá um pouco... Vigilde, né? Joga na moral Parece até... Que a movimentação dele é melhor Tipo, não... Ele, tipo O jogo dele, tá ligado? Deve ser por causa da tela esticada Nossa, essa estravada aqui dá uma agonia, velho Mudou a mirinha Vamos ver se vai dar alguma coisa Mirinha tá firme, hein Saudade que eu não jogava bem, mano O Zé não me conhece aí Mas não sabe da época de ouro do PS7 O PS7 já foi bonzinho nesse joguinho aí, mano Já fui de times, caralho Treinava Doideira Ó, agora ele deixou o céu preto Vou... Pô, PS7, como é que ele deixa o céu preto? Vou ensinar Tem duas... Dois jeitos Ou você deixa ele azul, né? E usa chroma key Pra botar preto E tem um jeito Que o jogo fica todo bugado Mas o céu fica pretinho Fica maneiro As skins também ficam tudo pretinhas No emulador Você põe em DirectX ao invés de OpenGL Fica tudo bugado, tá ligado? Tipo, fica diferente As skins ficam maneiras As skins toda preta Aí vocês jogam a Sandstone de noite Tá ligado? Imagina Maneiro Vou fazer um vídeo Vou dar um spoiler pra vocês Vou botar no DirectX Lá no bagulho Então Vou ativar as opções que bugam o emulador Fazer um vídeo Jogando cheatado Com o jogo todo bugado Tá ligado? Agora ele Foi na Sniper, né? Mano, na moral, velho Jogar de Sniper Nenhuma na dúvida Eu admiro, velho Que eu não consigo Tipo, sempre foi muito ruim De Sniper Em todos os jogos Mas No standoff Transcede, tá ligado? Porque a sensibilidade É muito bugada Você nem tá ligado Aí Na minha época Eu dava esse HHS aí também Fica tranquilo Música muito maneirinha Essa aí Foi a melhor música De todos até agora Tá evoluindo, hein, viado Agora chegou no momento final, né? Que é o último vídeo É o vídeo que a gente espera Aquela qualidade Qualitativa Muito Pancadona Tá ligado? Então é o seguinte, rapaziada Vou deixar bem alto aqui Pra gente curtir junto Esse momento Velvet Se for a música que eu Tô pensando É muito boa Então Vamos curtir Ela mesmo Uau Ficou sincronizado ainda, paizão Mano, muito bom, mano Dá muito trabalho Fazer todos esses efeitos Que ele tá botando Que isso, paizão Deixa eu falar um pouquinho, pai Ó Som do CS Que ele tá botando Das armas Tá ligado? Efeitozinho Na hora da kill No céu Então, mano Dá valorizada lá No trabalho do menor Que ele merece, velho Papel reto I put one in that ass Yo, can't Hey, do your dance Many VCs Maybe several Vans You a catfish Now that Instagram When I hit stage She was in the trance I was in the room For no time to compensate I'm hustling off And I just bust it quietly And I would cut up I think she ever tried to find me And I would bet she Don't let you ring it And this high Reap Theiel Forgestion 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 Thermal Forgestion 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 To excess Esse aí poderia durar mais, hein Música muito boa, velho No copyright, tá ligado? Maraba demais, maraba demais Menosada, tava até relaxado Quando eu voltei pra minha câmera aqui Tava todo... Tá ligado? Manos, é isso, manos Esse é o vídeo de hoje, tá ligado? Eu tô divulgando esse canal Eu não tinha visto o vídeo Deixei pra ver aqui Primeira mão junto com vocês E deu pra ver que a qualidade do menor É muito boa Joga bem, tá ligado? Ele tá perdendo mó tempão na edição Então, tipo assim, tá tendo um trabalho do cacete, mano Vamos dar uma ajudada no menor que ele merece Beleza, mano? É o seguinte Se você quiser divulgar o seu vídeo aqui No canal do P7 God Me chama lá no Instagram Beleza? E é isso Beleza, mano? Deixe seu like, se inscreve no canal Não esquece de passar no canal do VHW E digitar lá Tropa dos Careca no último vídeo, beleza? Tamo junto, mano? Até a próxima Valeu Falou E fui E hoje ela vai me mamar Me mamar E hoje ela vai me mamar Vai me mamar E hoje ela vai me mamar Me mamar E hoje ela vai me mamar Me mamar Me mamar Me mamar E hoje ela vai me mamar